É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão Os cara quer terminar a música agora Que já quer ver tocando no baile hoje Tá porra, miado Aí, ó, anota aí, ó, mais uma que vira mídia, tá? Copia não, pô, o senhor é livre É que hoje é dia de ruim Pode convocar as amigas que hoje tá lazer E vem pro baile do Ferruji Eu já convoquei o Yuri e as piranha Pra fuder, pra fuder, pra vai E no elipro é lavar Vai sentando, eu gostando E na Marcona ela vai Vai sentando, eu gostando E no elipro é lavar Vai sentando, eu gostando E na Marcona ela vai Vai, vai, vai Vai sentando, sentando É que hoje é dia de ruim Pode convocar as amigas que hoje tá lazer E vem pro baile do Ferruji Eu já convoquei o Yuri e as piranha Pra fuder, pra fuder, pra vai E no elipro é lavar Vai sentando, eu gostando E na Marcona ela vai Vai sentando, eu gostando E no elipro é lavar Vai sentando, eu gostando E na Marcona ela vai Vai, vai, vai Vai sentando, zanando Os cara quer terminar a música agora Que já quer ver tocando no body voice Tá porra, piado Aí ó, anota aí Mais uma que vira mídia, tá? Copia não, pô Que senhor é livre Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh